Luiz Lima, 17, esse é diferente disso tudo que está aí O Rio foi abençoado por meu Deus E não pode mais ser tão maltratado Eu quero, eu quero! Eu quero honestidade e dedicação Eu voto Luiz Lima, esse é campeão A minha, minha felicidade mora aqui Quero Luiz Lima, quero dignidade Luiz Lima, Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Pode votar de celeste, pro Rio voltar a sorrir Luiz Lima, é corajoso, gente boa e competente Um carioca, um carioca, braço forte pra cuidar da gente Luiz Lima é 17, é bola pra frente Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Pode votar de celeste, pro Rio voltar a sorrir Pode acreditar Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Pode votar de celeste, pro Rio voltar a sorrir